Oi gente, tudo bem? Aqui é Lili do Cocriando Universo e hoje eu passei apenas para a gente bater um papo em relação a algumas coisas de merecimento do universo, em você acreditar nas suas capacidades, no que você merece, no que realmente está ali disponibilizado para você, basta você só esticar a mão e pegar. Primeiro gente, não se vitimize, não se sinta inferior e nunca mais, mas nunca mais mesmo pronuncie, eu tenho o direito de ser feliz, entendeu o que eu quis dizer? Porque normalmente a gente não faz uma afirmação, eu tenho o direito de ser feliz, eu Lili tenho o direito de ser feliz. Normalmente a gente faz assim, eu Lili tenho o direito de ser feliz, né? A gente meio que faz uma pergunta ao invés de uma afirmação. E aí está um dos nossos erros, a gente tem que ter certeza que a gente tem o direito de ser feliz, que o direito de ser feliz, de ser vitorioso, de ser uma pessoa bem-sucedida, está ali disponível para a gente, não é uma coisa de sete cabeças que a gente tem que ficar perguntando o tempo todo. Eu tenho o direito a isso? Eu tenho o direito àquilo? Eu tenho o direito de ser feliz? Será que eu tenho o direito de ter essa casa, esse carro, esse móvel? Entendeu? E a gente tem que prestar muito atenção. A gente faz essas coisas como pergunta, uma pergunta, né? Suas decisões, o que você determinar para você tem que ser sem pena. Tipo assim, eu mereço um relacionamento saudável, eu mereço um carro novo, eu mereço uma bela casa, eu mereço um melhor emprego, um melhor salário, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E não, eu mereço, né? Ou, poxa, será que eu mereço? Caramba, eu mereço isso? É, mas fazer o quê, né? Aí, não foi dessa vez quando a coisa não flui do jeito que você quer. A gente tem que parar de ficar arrumando desculpas para a gente mesmo. A gente merece, pronto e acabou. É meu, pronto e acabou. Tá ali pronto para mim, me esperando. Basta eu ir lá buscar. Tá ali, é meu, me pertence. Não é de ninguém mais, é meu. É o que eu quero para mim. Tá ali me esperando. Eu só preciso vibrar na mesma sintonia para poder pegar. É meu, está ali me esperando. Vai acontecer para a minha vida de qualquer jeito. É meu. Entende? Aprenda uma coisa e perceba uma coisa. Pessoas conquistam coisas e pessoas não conquistam coisas. E por quê? Porque fulaninho é melhor que ciclaninho? Não, criadores. Porque fulaninho acreditou. E ciclaninho não. Só isso. Acreditar. É a questão. E às vezes até parece que a pessoa acredita. São verdadeiros gênios, criadores. São determinados e dedicados. E aí as coisas começam a acontecer mesmo. Mas você vê que não vai desabrochar. Porque as pessoas desanimam. Ficam ansiosas. E aquilo que estava germinando deixa de brotar. Eu presto muita atenção assim nas pessoas. Você vê elas ali todas dedicadas. Está fluindo. Está brotando. Você vê a pessoa como um gênio. Mas você nota uma ansiedade irreparável nela. Você nota que ela não tem certeza daquilo que ela está fazendo depois. E isso não pode acontecer. Porque isso faz com que aquilo que está germinando deixe de brotar. Aí você diz, caramba, o que houve? Eu estava indo tão bem. O que aconteceu? Pois é. Você relaxou. Pôs o barco no piloto automático. E foi naná. Não pensou nos arredores. Nem na tempestade. Nem nos ventos. Achou que estava tudo sob controle. E o que aconteceu? Você se ferrou. Entendeu? Para não dizer o português verdadeiro. Como se diz no popular por aí. Porque nada é 100% dominado. Você tem que cuidar porque está conquistando. Quando você conquista, o cuidado é diferente quando já é seu. É o cuidado de quem já tem, de quem já possui. Mas quando você ainda não conquistou, você tem que ter o cuidado redobrado. Criadores. Você está batalhando para conquistar algo ou aquilo. Tem que ser soldado. Tem que ficar ligado, atento, ponto. Pronto. Jesus disse, orai e vigiai. Ele não disse orai e pronto, está tudo certo. Orar está tudo certo. Mas não vigiar, está tudo errado. Orai e vigiai. É a palavra do mestre. Ele era, ele é, sempre será. E vigiou. Porque quando você está na batalha, o inimigo vem. Não foi assim com Jesus? Quando ele jejuava e o inimigo falou para ele transformar pedra em pão. Quantos dias ali ele estava passando fome, com fome pelo jejum? Porque eu saiba foram 40 dias e 40 noites ali. Então, não adianta nada você orar se você não vigiar. Agora, se Jesus não tivesse vigiado, não soubesse para que veio, fosse fraco, não determinado. Sim, nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando de um santo. Mas que naquele momento ele era carne e osso como nós. Tinha o que nós muitas vezes não temos. Jesus tinha foco. Tinha determinação. Acreditava na missão dele. Acreditava naquilo que ele veio fazer e fez. Jesus tinha amor naquilo que se propôs a fazer. Não ficava reclamando nem choramingando como nós, não. Nós adoramos o resultado positivo, mas nós não queremos batalhar por ele. E lembrando que tem pessoas que nem batalham, viu? Mas elas chegam. Mas elas chegam, ganham, chegam e levam. Porque essas pessoas não precisam fazer cursinho para aprender a confiar, a acreditar em si. Elas simplesmente acreditam. Se vêm vencedores de tudo. É fácil e nem param para pensar se vão conseguir, se simplesmente não vão conseguir. Elas se jogam. Elas mergulham. E aí você fica aí se perguntando. Ai, será? Ai, eu não sei. Eu vou esperar mais um pouco. Amanhã. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu começo. Vamos ver no que vai dar. Conforme o resultado, eu me mexo. E aí as coisas voltam à estação zero. E aí você fracassa, você perde. E aí você chora. É o que eu estava explicando para vocês em relação às pessoas que acreditam e às pessoas que não acreditam. Nós viemos ao mundo, todos nós, para receber o melhor que tem no universo. Deus é maravilhoso, criador de tudo. Olha as coisas maravilhosas que ele criou. E você acha que ele criou para determinada pessoa tal coisa e para determinada pessoa outra coisa? Não. Ele criou para todo mundo tudo. Você tem o mesmo direito que o fulaninho tem. Só que o fulaninho acredita. E você fica aí parado vendo a banda passar. Você precisa acreditar naquilo que você se propôs a fazer. É um relacionamento que você quer? Acredita que você é capaz de ter um relacionamento legal, saudável. É um carro que você quer? Acredita que você pode ter um carro bom. É um carro legal. Um carro que combine com você. O melhor carro. Acredita em você. Se é o melhor emprego que você quer, acredita em você. Acredita que você pode ser promovido. Que você pode ser bem sucedido. Que você pode ser visto pelo seu patrão. Pelo seu chefe. E que você vai receber a tão sonhada promoção. Acredita. Tenha foco. Como eu falei de Jesus. Se Jesus não tivesse foco, não adiantaria nada. Gente. Nós precisamos ser determinados. Em tudo. Nós vivemos num mundo tão concorrido. Que se você não fizer, o outro passa na sua frente e faz bonito. E ainda te dá tchau depois. Ó, você não fez, eu fiz. Sinto muito. A vida hoje em dia é correria. Aquele que não faz, toma. Então, gente. Vamos se mexer. Parar de deixar os seus sonhos na mão de outras pessoas. Você tem que ser protagonista da sua história. Eu quero ser isso. Então, eu vou ser isso. Eu não vou ser menor do que isso. Eu vou ser isso. Eu não vou ser mais ou menos isso. Eu vou ser isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu vou ter isso. Isso está lá para mim. Porque se eu sinto uma vibração imensa. Quando eu penso naquilo. É que aquilo está ali para mim. É o que eu costumo falar. Deus não iria deixar eu ter uma coisa no meu coração. Na minha mente. No meu pensamento. O tempo todo. Sempre pensando. Se eu não fosse digna de receber aquilo. Não ia plantar uma coisa no meu coração. Que eu não posso realizar. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Sem acreditar. Nada acontece. Esquece. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Você precisa crer que aquilo já é seu. E vigiar. Não adianta fazer afirmações. Orações. Pedir. E não vigiar. Foi aquilo que eu falei. Aquele que já tem. É diferente daquilo que está tentando conquistar. Aquele que já tem. A oração dele. Já é de agradecimento. Por aquilo que ele já tem. Mas você está pedindo. Então você não pode relaxar. Você tem que vigiar. Como um soldado fiel. Como um guerreiro fiel. Você está batalhando. É pela sua vida. É a sua história. Bom, caramba. É tão. Nada a ver você. Não ter uma história. Sabe? Você olha para você e fala. Caramba. O que eu sou? Eu sou. Eu sou isso? Não. Você tem que ter uma história. Uma história para contar. Olha. Eu realizei isso. Agora eu vou realizar aquilo. E aquilo outro. O bom dessas coisas. É que a gente nunca vai estar satisfeito. Porque sempre vai ter alguma coisa. Que a gente vai querer realizar. Isso sabe o que que é? É vida. Então não fica parado não. Acredita em você. Acredita que você é capaz. Acredita que você é merecedor. E vai. Não fica parado. É correria sim. É tempo de busca. É tempo de buscar. Se você chegou até aqui. Está ouvindo essa mensagem. É porque você está procurando uma auto cura. Você está procurando um ensinamento. Além daquilo que você já sabe. Daquelas crenças limitadas que você tinha. Aquelas crenças limitadas que você tinha. Aquilo ali já não está te pegando mais. Porque se você está aqui. Nesse canal. Se você está buscando orientações. Do universo. De como você criar. De como você ter as coisas. Obter as coisas. Então é porque você já está. Em um outro nível. Você já não está mais naquele nível inferior. De se contentar com aquilo que. Ah. Está bom então. É isso que tem para mim. Então está bom. Você já passou de nível. Já passou de fase. Então daqui. Para você crescer. Brilhar. Ter o que você quer. Poxa. Faltam poucos passos. Concorda? E é o que eu estou falando. O bom disso. É que a gente sempre vai querer mais. E que a gente sabe. Que a gente está no caminho certo. Quando a gente se acha merecedor. E quando a gente já é grato. Por aquilo que a gente já tem. Gratidão. É uma das melhores coisas. Para que você. Obtenha. Mais coisas. Porque o universo. Está observando. Que você. Está agradecendo. Porque você está satisfeito. Por aquilo que você tem. E você está querendo. Obter outras coisas. Se você não agradece. Por aquilo que você tem. Mostra que você. Não está contente. Com aquelas coisas. Então aquelas coisas. É retirado de você. Ou não flui. Não. 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 Não germina. Não dá sucesso. Não dá rendimento. Não dá fruto. Não dá nada. Gente. Então. Olha. Eu só passei. Para falar para vocês. Acreditarem. Eu só passei. Para falar para vocês. Terem determinação. Para vocês terem foco. Senão. Não adianta nada. Você pode fazer. N afirmações. Se você não acreditar. Não adianta nada. Se você não vigiar. Também não adianta nada. O universo. Vai te mandar sinais. Você vai. Só receber. Coisas. Aí. Sabe aquele. Aquela. Aquele ditado que diz. Entrou por um ouvido. E saiu pelo outro. Vai ser banal. Para você. Porque você não está vendo. Você não está focado. Naquilo. Gente. A gente só perde o foco. De uma coisa. Que a gente conquista. Enquanto a gente não conquistou. O foco. É ali. É ali. É ali. 24 horas. 48 horas. Sabe. Não deu para mim. Fazer aquilo que eu quero. Naquele horário. Que eu estou acostumada a fazer. Mas eu vou fazer mais tarde. Mas eu vou fazer. Não deu para mim fazer. Minhas afirmações. Três vezes. Durante o dia. Deu para mim fazer duas. Mas eu vou fazer. Eu não vou dormir sem fazer. Eu não vou acordar sem fazer. Eu não vou almoçar sem fazer. Eu não vou jantar sem fazer. Eu não vou lanchar sem fazer. Eu não vou ficar sem fazer. Caramba. Desistir das coisas. Facilmente. Ah. Hoje eu não quero saber. Ah. Você está de birrinha com você mesmo? Porque você está prejudicando você mesmo. Se você falar. Hoje eu não vou fazer minha afirmação. Hoje eu não vou meditar. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou pedir. Hoje eu não quero saber. Eu estou de saco cheio. Eu estou de bode hoje. Problema seu. Quem está perdendo é você. Quem está atrasando as suas coisas é você mesmo. Você está se auto sabotando simplesmente. Tudo bem. Que tem dias. Que tem horas. Que a gente está meio baixo astral mesmo. Eu falo assim. Pô. Hoje eu não. Sabe. Porque isso acontece comigo mesmo também. Eu falo. Pô. Hoje eu não vou fazer. Sabe. Hoje eu só quero relaxar. Eu não. Não vou fazer minhas afirmações. Não vou fazer nada. Eu vou só deitar. Relaxar. Mas aí. Não sei com vocês. Mas comigo acontece assim. Eu falo. Hoje eu não vou fazer nada. Aí eu deito. Aí eu já começo a pensar. Então se eu já começo a pensar naquilo que eu quero. Eu já estou trabalhando ao meu favor. Eu já passei de desistente. Para um orador. Eu já estou pensando no que eu quero. A mente da gente não fica vazia. Não adianta. Mesmo porque mente vazia é tempo do mal. E a nossa mente tem que estar cheia de coisas boas. Cheia de progresso. De coisa que a gente quer para a vida da gente. Cheia de foco. Determinação. Então é isso. Eu só passei para dar um toque para vocês. Porque. Não adianta ficar. Só fazendo afirmações. Falando. Falando. Isso só são palavras. Se você não tiver foco. Se você não acreditar. São só palavras. Palavras sem força. Palavras sem fé. Se você não acreditar. São só palavras. Mas se você acreditar. Se você acreditar na frase. Eu me amo. Você não sabe. O. Cacete. Que tem o poder. Desculpa a palavra. Que tem o poder dessa frase. Você já dá um up. Em você. Sua autoestima já vai lá em cima. Eu me amo. Eu me amo. Peraí. Presta atenção nessa frase. Eu. Me. Amo. É eu. Comigo. Tá entendendo? Ai, ai, ai. Gente. É um prazer. Falar com vocês. É um prazer. Estar gravando esse vídeo. Para vocês. Eu sou muito grata. Por vocês estarem no meu canal. Pela confiança que vocês têm em mim. E eu espero que a nossa amizade seja sempre assim. Vocês tenham uma pessoa em quem vocês possam confiar. E eu também. Muito obrigado mesmo pela confiança. Eu falei para vocês, né? Que eu ia continuar fazendo as afirmações. Geral para todo mundo. E eu vou continuar mesmo. As afirmações que eu tinha falado que eu fiz. Que no caso vai até o domingo agora. Que são as simbólicas. Simbólicas? Ai, caramba. É. Então. Que só vai até o domingo. Só vai até domingo. Eu vou ver aqui. Se tem como eu dar uma... Uma esticada aí. Vamos ver. É... Então é isso, gente. Eu só passei para vocês mesmo. Então é para vocês terem um foco aí. Determinação. Vamos que vamos. Não pode parar. E é isso. São uma e meia da manhã. Eu estou aqui. Entregando afirmações. Ainda. Mas. Como. Eu vou pelos e-mails. Assim. Então eu falei. Pessoal tem que ter mais foco aí. Mais determinação. Acreditar mais. Então eu falei. Vou interromper aqui. Vou gravar esse vídeo. Esse áudio. E depois eu volto para ter bastante afirmação. Para me entregar muitas afirmações. Muitas. 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 Então eu estou aqui. Mas eu gosto bastante de... De... De ficar na madrugada. Fazendo as minhas coisas. Tem gente que usa... Gosta... Usa madrugada para muita coisa. E eu gosto de fazer essas coisas. De ler. Meditar. Fazer minhas afirmações. As nossas afirmações. Então é isso gente. Sem mais delongas. Né? Senão esse vídeo vai ficar imenso. Tenham foco. Tenham determinação. Namastê. Shalom. Um ótimo final de semana para vocês. Uma ótima semana. Eu não sei. Que horas. Nem que dia. Vocês estão vendo esse vídeo. Esse áudio. Um bom dia. Uma boa noite. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Acreditem em vocês. Foco. É... E vigiem. Não só orem. E afirmem. Façam as afirmações. Vigiem. Sejam um soldado. Porque... É... Vocês estão protegendo vocês mesmos. A proteção é pra vocês mesmos. Vocês estão cuidando de uma história que é sua. É sua história. Ok? Então um grande beijo. Fiquem com Deus. Namastê. Muito obrigado por estarem aqui. É... Se vocês gostaram do... Do vídeo. Do áudio. Dê um curtir no... No... No vídeo. É... Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Avisem as pessoas. Que vocês conhecem. Que vocês amam. Que vocês acham que seria interessante. As pessoas conhecerem mais um pouquinho. É... Da lei da atração. Do... Da cocriação. Do... Universo. É... Tá bom? Amem muito. Se cuidem. Se protejam. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura